Chegando com a gente aqui no Diário PCD, José Carlos Garcia, o JC, um dos administradores do movimento PCD. O que o José Carlos vai trazer na noite de hoje é uma informação exclusiva obtida por ele diante de uma pesquisa, diante de contatos que ele fez com secretários de fazenda, a economia e planejamento de todos os estados brasileiros e também do Distrito Federal. Antes de trazer essas informações com exclusividade para você que acompanha o Diário PCD, quero dar uma boa noite ao José Carlos, agradecê-lo por estar conosco, muitíssimo obrigado, seja bem-vindo mais uma vez ao Diário PCD, José Carlos. Boa noite, Abraão, Rolan e todos que estão nos assistindo. Em consideração às pessoas com visões reduzidas, eu vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou o José Carlos, o JC, eu estou como administrador do grupo Movimento PCD, sou um homem de pele branca, barba serrada grisalha, cabelos brancos repartidos ao meio, uso óculos de haste fina e lentes claras, estou usando uma camiseta verde e, ao fundo, eu tenho um painel branco com o mapa Mundi, uma TV e o símbolo universal de acessibilidade utilizado pelo Movimento PCD. Seja bem-vindo, José Carlos. José Carlos, você, nós conversávamos, o Movimento PCD, para quem não conhece, é aquele movimento que veste a camisa da pessoa com deficiência. Aqui, na descrição, tem o link para você fazer parte desse grupo, que é o Movimento PCD. Muitas pessoas podem imaginar que o Movimento PCD só fala de IPVA, de isenção de IPVA para São Paulo. E não é isso. O que as pessoas precisam entender é que o Movimento PCD é muito maior do que tudo isso. Ele é muito maior do que apenas a isenção do IPVA. O Movimento PCD, do qual eu faço parte, do qual eu tenho muita alegria de ser um dos integrantes, ele busca manter e garantir os direitos das pessoas com deficiência. Saímos de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o Movimento PCD tem uma força muito grande em outros estados. E o José Carlos teve a iniciativa, assim que essa polêmica toda em relação à questão da discussão do teto do ICMS, o José Carlos fez uma pesquisa detalhada e conseguiu chegar a contatos com representantes das secretarias de fazenda de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. A partir do momento que você conseguiu fazer, criar este mailing, José Carlos, o que é que você fez em nome do Movimento PCD em relação ao teto do ICMS, José Carlos? Então, Abraão, antes de eu falar, entrar um pouquinho mais em detalhe, eu queria dizer o seguinte, complementar o que você falou, o Movimento PCD juntamente com o Diário PCD trabalha, muita gente não sabe disso, mas trabalha nos bastidores com estratégias e ações táticas para conseguir, entre outras, as notícias e informações oficiais e reais para serem divulgadas para toda a comunidade PCD. Ou seja, nós não damos informação com sensacionalismo, a gente exclui isso, e com forma tendenciosa. Nós não visamos interesse pessoal e nem comercial. Então, nós fazemos um trabalho voluntário para toda a comunidade PCD e, portanto, nós movemos, se movemos, por isso que chama Movimento PCD, para dar informações oficiais, algumas exclusivas e outras de primeira mão. E hoje eu tenho um despacho de um órgão público com uma informação exclusiva e oficial, que eu gostaria de colocar já para todos saberem, e aí a gente vai debatendo. Então, é a seguinte, vou ser direto, porque nós também temos um tempo para poder conversar, então já se encontra em tramitação no Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o... Peraí, Zé, peraí, deixa eu pedir uma ajuda aqui. Rolã, o que o Zé Carlos vai divulgar a partir de agora, que é uma informação exclusiva, isso está num documento oficial encaminhado ao Zé Carlos, e o Rolã vai colocar na tela, para que as pessoas tenham ideia deste documento, o que é que o Zé Carlos vai destacar desta informação oficial. Zé Carlos, desculpa. Não, sem problema. Então, repetindo, já se encontra lá em tramitação, dentro do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, né, uma proposta de alteração do convênio número 38, de 30 de março de 2012, para quem não sabe, é o que concede a isenção de CMS de veículos destinados a pessoas com deficiência. Que, se aprovada, que se aprovada por todos os secretários, tem que ser unânime, né, por todos, aumentaria, então agora vem a informação, o valor máximo do veículo para 150 mil reais, elevando para 100 mil reais, o valor limite para efeito e aplicação da isenção do ICMS destinado às pessoas com deficiência. Então, explicando melhor, hoje o que é 70 passaria para 100 mil, e de 100 a 150 seria o proporcional, e acima de 150 pagaria em integral. Então, essa é a proposta que todos os secretários do Brasil inteiro já estão com essa proposta para ser debatido. não é o que a gente estava querendo, os 200 mil para fazer junto com o IPI, para estar junto no mesmo teto, mas já é alguma coisa se todos aprovarem, e tem secretário que está favorável a isso. Então, eu posso dizer com toda certeza isso, através das minhas pesquisas, e eu queria deixar mais uma coisa clara, que mesmo sendo aprovado, porque nenhum secretário, nenhum governo quer perder a arrecadação, mas eles perdem vendendo o carro naquele momento, mas vão vender muitos carros, porque se realmente aumenta o teto, os PCDs vão lá e vão comprar os carros, e aí é isso que eles têm que enxergar, eles vão ganhar depois com a venda de combustível, com a venda de pneus, com a venda de acessórios para os veículos, enfim, tudo que é relacionado ao veículo. Então, aí gira a economia. Todos nós sabemos e estamos acompanhando que as montadoras estão tudo dando férias, porque não vendem mais carro. Então, o contingente de PCDs que gostaria de comprar um carro é muito grande no Brasil, só que tem que ter incentivo do governo. O governo tem que enxergar isso. Ele não quer perder a arrecadação, mas ele tem que enxergar que depois, atrás disso, vêm outras arrecadações de ICMS para cada estado. Então, esse é um ponto muito importante, Abraão. Muito importante. Então, vamos lá. O que o Diário PCD, ao lado do movimento PCD, traz na noite de hoje para vocês? Primeiro, isso é uma informação oficial de uma das secretarias de Estado. Segundo, esta secretaria admite que já tramita dentro do CONFAS a proposta de estudos para isso. Onde é que isso é estudado? Isso é estudado nos grupos de trabalho que existem no Conselho Nacional Fazendário e, acima de tudo, na COTEP, que é a Comissão Técnica Permanente do ICMS. Segunda-feira, próxima agora, dia 15, tem uma reunião da COTEP, virtual. Na terça-feira, dia 16 de maio, existe uma reunião virtual do CONFAS, o Conselho Nacional Fazendário. Perfeito. Abraão, você e o Zé Carlos estão inventando porque a pauta é secreta. A pauta é secreta para quem tem preguiça de buscar informação. A pauta é secreta para quem fica esperando as coisas serem divulgadas por outros. E o que o Zé Carlos está trazendo para vocês é algo exclusivo. Totalmente. Está sendo estudado de que o teto hoje, que é de 70, passaria para 100. Então, você compra um carro até 100 mil, teria isenção do ICMS, que não resolve muita coisa. Mas já é alguma coisa. E de 150, você teria que pagar o proporcional de cada estado do ICMS. É uma informação que nós não tínhamos em nenhum momento. Está sendo apresentada agora. isso precisa ser discutido pelo plenário do CONFAS e precisa ser aprovado por unanimidade por todos os secretários de Estado, mas do Distrito Federal. E outra coisa, isso vai ser discutido na terça, a pauta está nas mãos dos secretários de Fazenda. Conversamos com a deputada Cida Ramos, lá da Paraíba, e ela na segunda-feira estará com o secretário da Fazenda da Paraíba para poder buscar mais informações. Isso nós estamos fazendo em conjunto. O Zé Carlos já está preparado para uma nova remessa de consulta para essas pessoas que ele tem esses contatos para saber o que será discutido na terça-feira. Se for discutido a questão do ICMS para a pessoa com deficiência, qual é o resultado? E o resultado do seu trabalho, Zé, é talvez trazer ao mercado, trazer as pessoas com deficiência essa nova informação. E, mais uma vez, eu quero parabenizar você e parabenizar a todos do Movimento PCD por essa coragem para sair da zona de conforto e ir para esta discussão em nível nacional, Zé Carlos. Nós trabalhamos em conjunto. O Movimento PCD são vários administradores que trabalhamos em conjunto em benefício da comunidade PCD. Então, eu faço um trabalho, cada um tem uma especialidade, gosta mais de um segmento, o outro vai para outro segmento, mas eu fiz esse trabalho e obtive esse resultado, que é um resultado que não é oficial ainda, é oficial aprovado, mas é uma informação oficial, interna, do CONFAS, conforme ficou claro aí. E, na terça-feira, a gente espera que esse assunto seja debatido e, possivelmente, aprovado. É lógico que a gente queria um teto maior, mas, se não der, paciência, já é alguma coisa se aprovar, não é, Abraão? Então, vamos lá. A próxima reunião do CONFAS agendada até agora seria para 7 de julho. 7 de julho, isso. Em 2013 de maio, depois 7 de julho, mas o CONFAS tem agendado periodicamente reuniões. Então, pode ser que tenha outras reuniões até o 7 de julho e a expectativa é de que algum secretário de Estado seja o seguinte, olha, vamos aumentar esse teto aqui, não vamos deixar em 100 mil, não, vamos igualar ao IPI. Exato. Porque no Brasil, né, Abraão, tem várias pessoas, vários deputados, vereadores, você mesmo já trouxe, que estão conversando com as respectivas superintendências tributárias em cada Estado para poder aumentar esse valor, porque não tem cabimento, 12 anos, 14 anos aí, um valor de 70 mil, nem existe mais carro nesse valor para colocar uma cadeira, enfim, e mesmo para um PCD que quer um conforto melhor, que faz uma viagem, enfim, precisa aumentar esse valor urgente, passou da hora já. E vamos lá, o trabalho é esse, é o trabalho de convencimento, recebemos essa informação, já estamos, olha, por que não igualar ao IPI, que aí não teria diferença, ficaria tudo igual, não teria... bom, enfim, esse é o trabalho de quem veste a camisa da pessoa com deficiência. Mais uma vez, Zé Carlos, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, vamos em frente, você trouxe a notícia com exclusividade para todo o Brasil, e eu quero te agradecer imensamente, e dizer o seguinte, repito, na descrição dessa transmissão, tem o link para você participar do movimento PCD. Zé Carlos, muitíssimo obrigado, valeu, parabéns mais uma vez. De nada, Abraão, e a gente está junto, fazendo o trabalho junto, nos bastidores, tentando conseguir as informações, notícias, todas oficiais, para ajudar a nossa comunidade PCD. Então é isso, Abraão, tá bom? Obrigado a todos aí, e até uma próxima. Obrigado, Zé Carlos, grande abraço, grande abraço, Zé Carlos, trazendo para você com exclusividade a informação de uma das secretarias de estados da fazenda, dizendo o seguinte, existe um estudo no CONFAS para que o teto da isenção do ICMS saia de 70 para 100 mil, até 100 mil reais o carro estaria isento total, entre 100 e 150 pagaria o proporcional. Só que, isso é uma informação de que esse estudo está acontecendo dentro do CONFAS, para que isso se torne verdade, se torne realidade, precisa ser aprovado pelos membros do Conselho Nacional Fazendário. Vamos continuar acompanhando tudo isso e, tendo novidade, traremos para você. e aí Legenda Adriana Zanotto